A massa de ar seco domina o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira e o tempo fica firme em todas as regiões. Em Bento Gonçalves o dia é de sol entre nuvens e a temperatura máxima deve ficar até os 27 graus. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a terça-feira inicia com o tempo seco, mas ao longo do dia a instabilidade aparece e podem ocorrer pancadas de chuva em alguns pontos do estado. Para a quarta-feira as pancadas de chuva permanecem e a instabilidade avança para todo o estado. Já na quinta-feira o tempo amanhece sem chuva e com tempo seco. A temperatura é amena. Leou o V, Juliana Girelli.